Música As obras de construção aqui da nova estação antártica Comando de Ferraz estão a todo vapor já estão aí se aproximando de 60% de execução a essa altura elas são executadas aí por uma empresa chinesa que venceu a licitação e já estão realmente bem avançadas esse daqui é o bloco científico, a área de pesquisas onde vão ser desenvolvidas as pesquisas aqui quem executa essa obra, os trabalhos aqui é uma empresa chinesa mas o projeto é todo brasileiro e ele é bastante inovador ele é elevado por conta de uma questão aerodinâmica a estação é elevada para evitar o acúmulo de neve uma questão aerodinâmica também vai ter instalação aqui de pontos de geração de energia eólica a estação vai contar com 18 laboratórios ao todo sendo 14 na área interna 4 na área externa também vai ter áreas de convivência um ginásio, biblioteca, sala de estar, alojamento para a capacidade para acomodar mais de 60 pessoas entre militares, pesquisadores, eventualmente visitantes e a expectativa é que quando essa estrutura nova estiver pronta possa dar um salto, um novo impulso para as pesquisas brasileiras aqui na Antártica vamos lá A CIDADE NO BRASIL